Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo com vocês, mas calma, 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 ainda não é o vídeo, é o seguinte, eu criei uma página no Facebook, primeiro link na descrição aí, vamos pegar uma meta de mil seguidores no Facebook até domingo, será que a gente consegue? Tô ligado que esse vídeo aqui chega em média uns 10 mil, 12 mil views, hein mano, então pô, vamos dar uma ajuda aí mano, primeiro link na descrição é só clicar e seguir, demorou? Clique e segue aí pra nós, que se isso acontecer até domingo a gente pegar mil seguidores na página, vai ter uma paradinha pra vocês, vai ter uma livezinha, vai ter um videozinho bem longo, e aí, já que a gente consegue até domingo pegar, clica aí no primeiro link na descrição aí, tá aí, clicou, seguiu é nóis mano, Demorou? Então, deixa o like, valeu, falou e bora pro vídeo Fala pessoal, começando mais um vídeozinho com vocês, é o seguinte, hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira e eu estou quase morrendo de sede, agora que eu vi, agora que eu vi Olha vocês aí irmão, rápido, deixa eu pegar aqui minha carroça né, vou pegar minha carroça, tem que voltar lá no parado leite mano, vai, 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 nossa, eu tô quase morrendo de sede mano, meu Deus, quase que atropelado por um cavalo, vamos bora lá na fazenda lá, que eu tenho que pegar leite da vaca pra tomar mano, esqueci de tomar meu café da manhã né mano, café da manhã, nossa, esse cavalo, cavarinho tá correndo, ó, eita nóis, tá até cantando pneu aqui, eita, o outro ele passou a mil, deu aquela freada, Eita, provavelmente vai voltar, eu tenho que ver mano, se segurança contratou um monte de cara mano, pra pegar leite, pra pegar carne, eu tenho que ver, acho que ele não tá, deixa eu ver, você que vende o leite, que isso mano, os caras sabem até meu número velho, você tá ficando, é doido, eu tenho que trocar de celular daqui a pouco mano, também fico vazando meu número no vídeo, os caras adicionam e vai usando essa porra, mas calma aí que eu vou, deixa eu tomar o leite ali antes de responder ele, que se não eu vou morrer mano, bom que agora, Agora eu posso tirar o leite da vaca, posso tomar o leite, de boa, e tem a carne da vaca mano, que eu tô achando que eu também posso comer a carne da vaca velho, mesmo sem fritar ela mano, acho que eu posso comer a carne, deixa eu entrar aqui, rapidão, cadê, 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 vamos lá, olha esse carrinho aqui hein, o carrinho é meu velho, é meu, já falei, que tudo carro que tiver aqui é meu mano, eu já fui pra lá com um carro que é meu também, deixa eu deixar aqui meu cavalo, certinho aqui, pá, vamos ali, deixa eu pegar aqui um leitinho antes que eu vou pra pro brejo mano, Aqui não, aqui pra tá contaminado, aqui tem uma vaquinha morta, eu tenho que tirar essas vaca morta, deixa eu coletar aqui, aí peguei um leitinho, peguei dois, tá bom mano, tá bom, tá bom, deixa eu tomar isso aqui, leite de vaca, nossa, é bem rápido hein, bebê, aí mano, nossa, leitinho puro mano, aí sim, ó, tomou mais um leitinho, pá, mais um pouquinho, tranquilão, tamo tranquilão, deixa eu ver se eu consigo tirar essa vaca daqui mano, Essa vaca morreu velho, deixa eu ver se eu consigo, vai, 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 não dá pra tirar mano, ela tá muito embaixo ali, tá ligado, querer tirar, a mimosa mano, a mimosa daquele vídeo passado mano, ela tá por aqui mano, acho que nem ela que tá caída aqui não né mano, nem ela não, eu não vou levar nenhuma pro abate não, se não né, tem parece com todas que tão querendo ali tá cheio de leite ó, todas gordinhas, vou deixar elas aí mano, deixa eu responder o cara aqui, que me manda uma mensagem, cadê, histórico de mensagem, mandei o cara falar que eu tô na fazenda aqui, olha que ele aparece, eu quero ir lá na, que barulho foi esse, sabe aquele negócio do sino da vaca ali, parece que eu ouviu um barulho, acho que chegou no carro aí mano, o cavalinho da cavalinho mesmo viu, ah, estou na porta, falei que eu tinha ouvido algum barulho, olha o cara ali, chegou, mas chegou dois mano, mano, chegou um carrão ali, não foi um carro qualquer não velho, eu queria achar aquele cara que investiu dinheiro mano, que é isso tio, por isso aqui ele tá apontando arma pra mim mano, desliga isso aí, vai desbugar, tá, ué, peraí, desligou, opa, 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 falei irmão, ou sai o ID da cabeça, você que é dono dessa fazenda aí? exatamente irmão, sou eu mesmo, você não tem interesse em vender ela não? rapaz, no momento não irmão, no momento eu não tenho interesse não velho, é muito difícil, o cara tem que vir com uma proposta que seja irrecusável velho, mas eu não tô querendo não velho, 3 milhões, não tem como, 3 milhões eu não chegar nem perto mano, não, 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 entendi, eu tenho 500 mil, porra, 500 mil não dá? então você tem, eu vou fazer uma doação pro senhor, pro senhor comprar mais vacas, contratar mais, contratar mais segurança e etc, certo? mas aí o senhor tá querendo o que, o investidor da fazenda, não tô entendendo? é, tipo um investidor, entendeu? um contribuidor ah, então mano, é que agora no momento eu não tô, eu não tô procurando investidor pra fazenda não, mano, eu já tenho investidor aí, eu já tenho investidor, tá ligado? exatamente, aí, no momento eu tô tranquilo, tá ligado? então, tudo bem então senhor é que ela saca é bem louca? tranquilo, tranquilo quando eu pegar mais dinheiro aqui, eu venho oferecer outra oferta aqui, ver se o senhor aceita tranquilo, tranquilo, vai lá obrigado aí senhor o senhor vem com ele ou tá procurando alguma coisa? é, eu vim com ele, mas me perguntava, quanto que é a taxa aí pra gente poder trabalhar aí com o de vaca, rapaz? que agora eu fiquei sabendo que tem como aí, o senhor colocou o negócio pra poder vender carne agora, né, aqui na fazenda? investiu aí? exatamente, isso aqui vai tirar o leite é 15 que tirar o leite, se quiser vender a carne lá, é 15 se quiser fazer os dois é 20 mil, mano, por semana e se eu pagar só 15 e fazer os dois sem o senhor saber? aí o segurança vai saber e vai te dar um, vai te dar uma pavor aí, mano rapaz, mas não, rapaz, vai 15 pra me fazer os dois, rapaz? não, não dá não, não dá não, irmão é a taxa fixa o cara tem uma Lamborghini que quer trabalhar com eu vou aqui passar a gente comigo pro senhor eu vou querer também, eu vim então aqui eu vou querer, então não demorou, então estranho, mano, você tá com um carrão desse aí, tá querendo mexer com vaca, irmão vem aqui, seu Tonho, eu vim tá estranhando isso, hein vem aqui, seu Tonho deixa eu vim aqui, deixa eu pegar o dinheiro do cara aqui calma aí, o cara vai passar os 20 mil demorou, calma aí, deixa eu pedir sua identidade aqui tá um segundo tá aqui no meu bolso direito, esquerdo, baixo, cima, R2, L2 demorou deixa eu só anotar aqui calma aí tem que tirar a print da tela demorou, demorou, vai lá, irmão seu já tá aqui certinho seu tá liberado aí pra tá pegando a vaca e a carne, hein cuidado na hora de você pegar a carne lá vem as vaquinhas mais ou menos, tá ligado? não vai pegando qualquer uma, não me falaram que tem uma vaquinha que sai correndo atrás de você pra te dar chifre pra te dar chifrada é, fica esperto, fica esperto com elas que elas tão meio, meio nervosa, mano tô entendendo vai lá, vai lá deixa eu ver o cara aqui valeu, Stonhal falou então, deixa eu só pedir sua identidade só pegar sua identidade aqui pra anotar, mano só pagou 5 reais a mais 5 mil a mais, mano aqui tem uma parada se você quiser pagar se você pagar por mês é 50 mil, mano aí você fica um mês inteiro aí, mano eu fui pagar lá da outra parte que eu já fico lá é, passa os 25 aí já fica o mês inteiro, mano deixa eu só pegar sua identidade aqui e anotar que você pagou o mês todo deixa eu pegar aqui o cara vai pagar o mês todo, mano tirar a print capital inicial, mano capital comercial 3 milhões mano, o cara tem dinheiro, gente então esse cara aqui ele pagou por mês todo demorou, irmão já tá aqui já tô louco com seu dinheiro aqui então chegou, chegou, de boa chegou lá no banco lá, né o senhor fez a transferência já tá lá os 50 aí o senhor tá livre durante um mês aí aí no próximo mês eu vou se o senhor não vindo com pagamento a gente vai lá e vai cobrar do senhor tranquilo? eu não, né que vai provavelmente uma segurança beleza então, mano beleza deixa eu ir lá fica lá na cidade falou o senhor tá livre aí mesma coisa pro senhor aí não sei se é o senhor que vai vir se é algum colega seu mas ou se o senhor vem aqui pegar a carne e assim vê umas vaquinhas mais ou menos tá ligado vê se ela tá passando mal aí você vai lá e vende a carne, mano que se dame se a carne tiver ruim tá ligado o problema é de quem comprar é, tem que vender mesmo eu vendo, cara exatamente vai lá, vai lá, mano deixa eu ir lá na cidade lá falou obrigado, obrigado aí, carai o cara pagou um mês ali, véi um mês olha, eu tenho dinheiro pra caramba pra pegar com segurança, né ele passou todas as anotações pra mim, ó a foto dos caras tá ligado agora não tem ID na cabeça que delícia, mano nossa, isso é uma coisa muito boa ainda mais pra mim que tira o print do vídeo, mano tá ligado o vídeo tá passando aqui eu vou lá pego o vídeo cru e tiro a print é aqueles números em cima que quebra pra mim, véi agora não agora tá de boa agora está de buena bora lá na cidade lá vamos caçar uns caras a gente tem que lucrar mais, mano aproveitar que agora agora sim dá pros caras pegar leite as vaquinhas pá eu não entendi porque aquele cara com aquele carrão tá querendo com leite, mano eu tô achando que ele tá stalkeando minha fazenda, mano o cara vendeu uma Lamborghini por 1.6 tem a parada do prefeito nossa, esqueci de falar sobre o prefeito, mano nossa, calma aí que eu tenho que achar esses caras lá na praça, mano esqueci de falar do prefeito, véi combinando com o cara esqueci de falar, véi deixa eu ver se eu acho eles, provavelmente eles vão pra praça, mano os caras sempre ficam lá deixa eu ver se o cara tá aqui, mano tô vendo um cara bem leite, leite, leite deixa eu ver eita porra caralho 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 quase, hein quase, hein de novo você, tio porra quase que foi pro Beleléu aí eu vi lembra de mim, mano lembra de mim do sequestro lá do leite não é, tio eu sei de nada não, tio tô ligado tô ligado quem é tu tô ligado tá tranquilo tá tranquilo se quiser leite tem leite lá, mano você vai ver você vai ver que eu vou começar se quiser leite tem leite lá, mano se quiser bora lá, bora lá agora, mano agora agora não dá não agora não dá pra me lá, não putz ah, suave depois a gente vai lá, então demorou vai lá que eu vou te encher de bala, velho eita porra que carro é aquele ali, mano caralho o carro deu um pulão, mano que que é aquilo ali, velho aquele cara ali foi aquele cara lá, mano que me stalkeou lá na lá na negócio de arma falou que ia emprestar dinheiro que não sei o que depois ele ajudou o outro cara lá me levar lá pro jacar do caramba aí eu queria meu leitinho deixa eles vambora aqui na cidade vê se eu acho aqueles caros, mano não tá aqui, velho caro deixa eu deixar minha carrocinha aqui eu botei até uma parada aqui, mano você é doido, hein vai que alguém rouba vamos ver quanto dinheiro que a gente tem, mano deixa eu guardar esse dinheiro aqui também 591 vamos depositar esses 35 mil aqui 626 mil, mano lembra que a gente tem que pagar também aquele cachopa lá, né, velho a gente tem que pagar 200 mil a ele, mano pior que eu não sei se ele já tá aí, tá ligado eu não faço ideia se ele tá por aqui eu tenho que pagar 200 mil a ele aí eu vou ficar 400 aí eu vou tá livre, tá ligado porque aquele cara que fez investimento opa aquele cara que fez investimento ele vai ter só um ô irmão, ô irmão, ô irmão sai, sai de cima vai, vai, tio vai, vai deixa eu acariciar seu cavalo aqui, tio mano, ele vai te dar uma mordida nesse dedo seu, tio deixa eu acariciar aqui não, não vai não, relaxa deixa eu acariciar ele aqui eu mexi com o cavalo, sabe por quantos anos da minha vida? acariciar mais embaixo ali, mano ele gosta ali embaixo ali, ó deixa eu ver, deixa eu ver porra, caiu FPS bonito aqui, mas já voltou esse cara meio lindo, tio, ixi o bicho é castrado, não tem como ver nada, ó até castrado, é fêmea eles tão olhando, achando que é macho, tá ligado? é uma pangaré deixa eu coisar aqui meu cavalinho, pá esses cara aí, tá meio que deixa eu tirar meu cavalinho aqui antes que ele se assusta, mano na hora que é isso, mano entra aí logo, vai sai de trás aí, do cara que é da ré aí sai de trás aí, meu cara fica dando a ré, tio, caralho aquele cara ali, aquele cara que pegou parada comigo, não foi? o que que você falou aí? então, vamos aqui eita porra vamos ali então, vamos então ixi tio, ixi é nessa hora que eu fico feliz, entendeu? aqueles brigas aí, vai ter ocorrência o que que aconteceu ali? o que que aconteceu ali? ixi, que que eles caras tão brigando, mano? é, o cara foi da ré, o outro não deixou iiiiih mas essa hora que eu gosto aí, entendeu? que veio a ocorrência, ele já caiu, já caiu o Samu, acho que o cara dele teve um derramezinho ali mas dá pra ser eu ir correndo lá, não precisa de carro não porra esse aí é preguiçoso, o Samu, hein, mano o cara que ia falar com ele, mano acabou tomando uma surra, mano o cara que meteu o louco, mano o que é quem? tá porra deixa eu vazar aqui, então, mano antes que soba pra mim deixa eu vazar que eu ganho mais eita, nóis e bate aqui, bate ali preciso falar com você pode ir na fazenda o que é esse cara, mano? ô, velho, o que que eu tô querendo? eu tô querendo arrombar a minha própria coisa, mano vai, abre aí logo tem um cara ali, já até ouvi, mano tô ouvindo voltar aqui pra poder pegar leite, mano acho que eu vou vender uns leite ali na praça, mano vai que, né vai que alguém compra um barulho de carro por aqui não tá aqui, não? urgente o que é esse, mano, tio falando em urgente assim, mano cadê esse idiota? falou que tá aqui ele não tá, mano cadê o cara, irmão? eu cheguei a falar pra vocês que tiraram o barra G, mano tiraram o barra G não sei se eu falei no início do vídeo tiraram o barra G aquele chat vermelho que ficava toda hora falando agora tiraram, mano ainda bem ainda depois de tirar o HD ah, é aquele cara lá embaixo lá, de vermelho? como é que tem um cara vermelho lá embaixo? sabe o que é aquele cara lá? vamos lá ver nisso lá ver quem é eu tô achando que é esse cara aqui, velho quem é esse tio aqui, mano? fala aí, irmão fala aí, irmão mas por que a ideia dele tá aparecendo e outros caras não apareceu, velho? fala, velho fala, o que você quer, tio? ah, tá metendo no louco ah, cara do caramba, velho vou dar uma pavora naquele cara se ele não falar comigo de novo, velho eu vou meter a roda na cara dele e perguntar o que ele tá querendo aqui na frente da fazenda, velho fala aí, irmão o que é? é tem como não tu me levar lá na na praça lá, cara? ah, irmão eu sou Uber não, tio foi mal aí, velho porra, tava confundindo com o Uber, tiozão tá tirando, né? acho que não foi esse cara que falou comigo, não, velho o cara de Uber agora pra ficar levando, mano? deixa eu falar com o cara tá, respondi o cara ali falei que eu tô aqui na fazenda esperando ele vamos ver o que ele vai fazer vamos ver se ele vai vir para cá enquanto isso eu vou pegar uns leitinho aqui, mano vou pegar uns leite aqui tô chegando esse dano fica chegando aí que eu vou pegar uns leite aqui que eu vou levar lá pra cidade pra vender, mano deixa eu pegar aqui uns leitinho tranquilão só pegar certinho aqui na vaca, né? é engraçado, né? você fica agachado e vai olhar a primeira pessoa ele fica de terceira ele fica lá na cabeça, mano acho que o cara chegou, mano acho que o cara chegou só tirar mais um pouquinho de leite aqui nossa, é muita vaca, mano por isso que tá vindo muito rápido se liga que o tanto de leite que eu já peguei, ó 30 leite, mano imagina, acho que deve ser esse monte de vaca que tem aqui junto, mano por que que não fica? é, não tem como ficar uma só, né? elas podiam ficar separadas elas tão querendo correr, mano e não saem do lugar tá, a gente pegou bastante leite aqui deixa eu ver se o cara já chegou ali, mano deixa eu entrar aqui na minha carrocinha agora vamos dar o famoso cavalo de pau aí, ó cavalo de pau com cavalo, mano essa aqui é a única coisa que faz sentido deixa eu ver se o cara chegou se eu tô chegando mas não tá aqui, mano e aí? tem um caminhão ali ah, o cara tá vindo de caminhão, mano carai esse aqui acho que é o primeiro que eu vejo com um caminhão desse tamanho, mano deixa eu ver o que ele tá querendo aqui é, por que que agora tá aparecendo em D? bom dia, senhor fala aí, irmão tem uma taxa pra pagar pra formar leite? ah, barra D então, irmão tem sim tem uma taxa aí se você quiser só o leite é 15 mil caso eu tô vendo o caminhão do senhor aqui parece um caminhão frigorífico tá querendo levar carne só carne é 15 também agora se você quiser fazer os dois é 20 mil a taxa por semana não, eu tô querendo leite mesmo então, aí é 15 mil por semana ou 50 mil por mês porque no mês vai dar 60 mil aí a gente dá um desconto quem quiser adiantar aí fica 50 qual seu telefone aí? 7049-0121 aí já tem mais um cara aqui vou pagar aqui também vamos ver se ele vai eu vou checar, velho quando ele for sair daqui pra ver se ele vai levar alguma carne beleza, irmão deixa eu pegar sua identidade aqui deixa eu ver aqui uma coisa ok é pacotinho cheio o que é isso? é seu nome, mano? essa porra é falsificada não, né, mano? não é falsificada não já tá, mano deixa eu tirar uma print aqui demorou, meu pacotinho cheio e esse cavalo aí? o cavalo aí é meu, mano tá vendo dele? não tá fazendo, não não tem valor não esse cavalo, mano o senhor tá livre aí pra poder ir lá pegar o leite, irmão não, nada nada compra esse cavalo, irmão ok, então vou lá formar, então demorou mas o senhor só tá liberado pra pegar leite, hein só leite, sócio tranquilo, vai lá beleza, beleza pode ir deixa ele sair daqui com porra, é esse cara que tá querendo falar urgente comigo, mano? ó, let vai arranhar meu carro aí mesmo, né? porra, o cara bateu no carro, mano é cego esse cara, velho tá, eu peguei bastante leite vou lá pra cidade vender, mano vai que a gente ganha um leitinho, né? oita porra agora é outro carro, mano meu Deus não dá tempo de sair, mano e aquela buzina chata que não para também deixa eu ver quem é que tá aqui com esse carro rosa mais um cara a mina não dá pra entender quem que tá ali dentro fala aí, irmão meu Deus do céu, mano ah, não, mano puta que pariu, velho entra no carro, entra no carro, velho sequestro puta que pariu, hein, mano peraí, peraí, peraí fica aí, fica aí fica aí, peraí, peraí fica parado, fica parado tô te revistando aqui ó, já sei que isso aqui na frente é uma minha, né? porque ela tá com a roupa de mulher aqui atrás demorou só tem que saber se tinha policial, né? porra sai que esses caras tá, entra no carro, mano tranquilo é não, carro, velho os caras pegam meu número e... tenho certeza que pegaram meu número no vídeo, mano mas tá de boa vambora vamos seguir o RP aqui, né? puta que pariu, mano é foda, mano fala aí, irmão o que vocês estão querendo? o que esses caras estão querendo, tio? não fala nada ninguém fala nada fala aí, irmão o que vocês estão querendo, mano? peraí, sai do carro aí, mano rapidão meu Deus do céu o que esses caras estão querendo, mano? eles podiam vir andando passa pistola aí que você tá na sua mão, mano calma, calma ah, carai calma aí enviarmos pro inventário comunicação cortada, hein? só fosse um gênio pra falar na sua frente eu já tirei esse celular aqui no seu bolso é isso aí? vai, entra no carro entra no carro, mano vai, vai, vai ai, meu Deus do céu vamos ver o que vai dar isso aqui é, mano isso aqui vai ser recorrente os caras tão vendo que eu tô ganhando dinheiro eles vão querer fazer essa merda aqui com ele toda hora agora, mano vamos ver, vamos ver eu não vou falar nada vamos ver como é que vai ser nem vou eu tô tentando saber o que é que eles estão querendo mas ninguém fala nada vamos ver vamos ver a hora que eles vão começar a falar aqui o que eles estão querendo se pau, eu já reconheci uma voz já reconheci uma voz mas ainda não tenho certeza como é que tá de boa? até o momento atrás ali, sim o que é que você não tá de boa mais? tá com sede aí eu não te conheço não fez nada com você ainda mas eu não te conheço eu tô no seu carro forçadamente mas a gente te conhece opa ó a polícia, a polícia ó, continua, mano continua por ali, velho o caminho bom eita, maluco cala a boca aí, caralho polícia desgraçada, velho porque que eles são polícia de merda, velho puta que pai o prêmio não pode ir fazenda meu pai do céu, mano vamos ver o que esses caras estão querendo vai, sai, sai vai, sai vai, sai vai, sai vai, sai vai, sai vai, sai o seguinte negociador que vai falar eu sei que você é o dono da fazenda, eu tô correto? exatamente eu quero 5 meses de venda de leite de caça naquela fazenda ali como é que é o negócio? eu quero, quero eu quero a liberdade de vender o leite ali pelo menos 5 meses ué, mas precisava de me sequestrar por causa disso, irmão? porra mas vocês estão de brincadeira, né, mano a gente quer o sequestrador aqui, caralho sim, então mas vocês estão pedindo pra ficar 5 meses sem pagar, mano tem duas armas apontadas pra sua cabeça aqui você tá vendo, né? é, eu tô vendo só o senhor, né as armas estão nas minhas costas aqui irmão, irmão então posso essa mochila aí que eu gostei dela 5 meses pra nós 3 aqui gostei dessa mochila aí o cara quer a mochila, mano só um segundo ô, mas você quer 5 meses e quer minha mochila ainda? dá um desconto aí, mano eu gostei, gostei da mochila, gostei da mochila ah, não foi eu que gostei foi ele aí, ó ó, mas aí tá tranquilo então vou dar um desconto, mano 4 meses e 29 dias não sei mas aí, como é que vai ficar? eu preciso da identificação de vocês pra tá liberando lá, mano não, não, não espera ó, vai ser vão ser 3 nomes chegar lá, vou falar meu nome e se avisa com segurança lá, tá ligado? então, é vocês vão ter que passar o nome pra identificar, correto? não, então, caralho tô passando é, mas você tá meio gago eu não tô entendendo o meio que você tá falando é, Joana Joana ó tá entendendo agora? Joana ah, Joana aham Joana, Jorge Paulo demorou Joana, Jorge Paulo então, quando vocês identificar lá Joana, Jorge Paulo tranquilo 5 meses liberado pra vocês aí, mano porra, mas esses caras gostam de sequestrar por nada aqui na cidade, mano agora você pode entrar no carro aí que eu vou te dar uma moral entra aí, vai tranquilo, tranquilo obrigado mas essa cidade aqui é meio estranha, mano última vez foi sequestrado o cara pelotou uma pistola na minha cara levou até um lugar achei que eu ia morrer e o cara pediu 20 leite, mano aí tá desencanagem, mano o cara me sequestrou e comecei o cara a me matar e queria só apenas 20 leite, mano agora vocês estão querendo 5 meses pra pegar leite é, pronto tá tranquilo se quiser a gente pega todo o seu dinheiro, mano não pensei que vocês iam querer leite também, mano tá legal eu quero a liberdade tá melhor pra você não tá muito leite nessa cidade já que o cara já que o cara ganhou leite, mano eu quero leite também, velho então lá tem bastante vaca vocês vão poder pegar leite lá não, não eu não vou pegar eu não encosto em teto de vaca ah, mas então por que vocês estão querendo pegar leite lá por 5 meses não, eu quero tomar pra ver se o leite é bom, velho eu não entendi é pra liberar pros 3 pegar leite ou é só pro motorista? é, caralho não, é pros 3 é pros 3 mas o cara acabou de falar que eu não encosto em teto de vaca como é que ele vai pegar? não, ele é meio bom não relaxa põe luva eu tô bugando os caras, mano tranquilo, tranquilo os 3 estão liberados cês tão fudidos, velho de boi também ele gosta de um leitinho paterno tamo os kits aí, certo? tamo os kits tranquilo, tranquilo cês tão 5 meses aí tranquilo, tranquilo tem revista falo aí, doido falo cês tão fudido, mano cês tão muito fudido essas polícia de merda a que que tem polícia aqui, mano? é que eu vi polícia por aqui? cês ouviram o silêncio de polícia? ó ó a polícia tá indo atrás do cara, mano fala, fala, irmão fala fala, irmão fala e aí, o... você que é o senhor Tonhão? ah, mano depende, irmão fui responder essa pergunta agora acabei de ser sequestrado como é que é? cê vai me sequestrar também? vambora nesse carro então, vai não, não é que eu queria é que eu queria pegar leite então, mas eles tem que pagar uma taxa aqui, irmão isso que eu queria falar pra você, cara eu tô sem dinheiro agora fui sequestrado mesma coisa que você e eu queria saber se eu posso ficar aqui pegando leite até arrumar o dinheiro e dar pro seu dinheiro rapaz, mano a gente não trabalha assim não, irmão a parada tem que pagar a taxa antes, velho cara, eu confio cê tá com uma fiat toura aí, mano como é que cê não tem dinheiro? então, cara isso daqui é da minha mãe ela me deu de presente ah, qual é desses papos, irmão? não, cara é verdade me ajuda, por favor ah, eu vou fazer o seguinte eu vou deixar você dar três viagens se você não conseguir os 15 mil eu não vou poder te ajudar, não, irmão eu vou deixar você dar três viagens, irmão três viagens vai lá você que resolve lá eu tenho que ir na polícia ali, prestar queixa ali, mano vai lá tá tranquilo depois eu pego sua identidade ah, mano deixa ele pegando ali eu tenho que ir lá na polícia, mano você acha que eu vou deixar barato? tem que lembrar o nome é Joana Paulo e alguma coisa eu não tenho memória muito boa, não é Joana e Paulo mas tá bom só com os dois nomes e com o carro a gente vai identificar eu sei que eu vi um barulho da polícia por aqui, mano tomara que a polícia tenha pegado eles, mano tomara que eu vou nossa, vou escraxar esses caras lá, mano eu vou lá na polícia agora, tipo eu vou denunciar eu tenho que ir lá porque levaram minha arma levaram minha mochila só levaram meu canivete, mano caralho vai entender esses caras aqui, né, mano porra, é leite é ter liberdade pra pegar leite mano, qual desse cara ele tá achando que ele vai conseguir pegar leite assim de boa ó, aquele cara vai lá pegar leite lá na fazenda eu não posso ir lá voltar agora, né, mano tem que ir lá rapidamente lá na polícia quase que bate, mano quase que bate esse nó verde pra mim o cara vai daquele jeito cadê a polícia aqui, mano a polícia querendo sair ali calma, calma tá fechado o senhor me fecha, né não, o senhor tá todo errado o senhor tá todo errado calma aí, policial esse senhor tá dando cavalo de pau ali esperto calma aí já cagotei o cara já passou o policial calma aí o delegado tá aí? posso falar o delegado o delegado não tá nesse denúncio então acabei de ser sequestrado ali por um carro rosa tinha três pessoas iiii meu Deus do céu cidadão por favor eu vou cuidar aí bate o vaso, irmão porra o cara tá de brincadeira, né, mano tô achando que foi esse cara quente calma, qual o seu problema aí, senhor? é o que, senhor? qual o seu problema aí, cidadão? ah, posso chegar um pouquinho chega um pouquinho aqui, senhor aqui tem gente aí ouvindo pode ouvir, né é o seguinte um cara com um carro rosa quer dizer, um cara não tinha dois caras e uma mina dentro do carro rosa eles me sequestrar levaram minha arma levaram tudo meu e falou que era pra me dar os caras não estão identificando então, um cidadão ali, ó acho que o senhor tá pedindo alguma ajuda ali, o cara ali, ó ah, sim tô tentando falar aqui que eu não sei quem é o cara, né do nada chegou aí é, o cara me sequestrou falou que queria pegar cinco meses de leite lá na fazenda pegou minhas armas e deram o nome de Joana Paulo e mais uma outra pessoa lá ele estava dentro de um carro rosa só uma pergunta aqui ele estava de roupa vermelha? ah, roupa vermelha não estava roupa vermelha não estava roupa estava encapuzada estava com a máscara parece de papel uma coisa assim uma máscara de papel parece de papel sei lá que era aquela massa um saco de papel ah, era uma mulher e dois caras era uma mulher e dois caras não tinha como saber se estavam todos encapuzados mas o carro era rosa sim, era um carro rosa é um carro rosa do modelo? nossa, o modelo eu já não conheço muito não é aquele modelo ali é aquele que a porta abre para o lado, correto? tem um vidro grande a gente está investigando isso pode ser, pode ser eles me sequestraram levaram minha arma levaram tudo que eu tinha e aí, como é que eu o que eu tenho que fazer aqui agora? dentro da sua residência? dentro da minha residência eles foram lá me sequestrar e levaram mas eles entraram dentro da sua casa ou ficaram não, dentro da minha fazenda na minha fazenda ali ah, fazenda? a gente vai averiguar isso aí também tranquilo, tranquilo nossa, estou bem à disposição de você aí, policial eu vou ficar muito feliz qualquer novidade a gente te avisa tranquilo, tranquilo só alertar agora vou ter que comprar uma outra arma ali mas está tranquilo só alertar que eles devem estar armados estão todos armados beleza, cidadão muito obrigado aí deixa eu pegar aqui minha carroça esqueci, estou aqui a disposição desse policial aí está uma beleza estou muito seguro agora estou radiante aqui estou achando até que eles vão recuperar tudo que eu perdi os gramados levaram minha mochila ainda está que pariu até parece que vou deixar aqueles caras pegar leite meu está de sacanagem né tio mas você vai ficar me fechando assim mesmo? desculpa, desculpa desculpa porra, carro está usando droga você tem um cavalo e o cara está achando que é um carro cadê aquele carro rosa agora o policia está verificando bom dia boa tarde é que eu não sei ainda está que pariu o cara não sabe o que é de tarde e ali está tendo alguma coisa e agora perdi a arma perdi tudo perdi tudo perdi a arma a bala perdi a mochila só que não dá para identificar mas aquela voz aquela menina eu conheci sim aquela voz eu estou ligado de quem é nem possível eu não sei acho que eu já ouvi aquela voz o que vocês acham aquela menina lá aquela menina tem uma voz muito parecida muita porra deixa eu vir gritar aqui agora aqui eu vou ter que tirar o carro não tem o que fazer não quer guardar então é isso agora o que eu vou fazer agora eu vou ter que comprar uma nerf nova uma nerfzinha eu vou ter que ver essa parada com segurança ele vai ter que chamar reforço eu vou armar um esquema para pegar esses três tá ligado a gente vai armar um esquema para pegar esses três caras quando eles for querer fazer lá cara não uma mina e dois caras quando for fazer uma parada demorou então deixa aquele like valeu falou e até o próximo vídeo fui tchau tchau